oi oi comprou o fuká comprei o fuká meu deus do céu eu tenho um tunel fuká também vamos fazer encontro de fuká putz não tem a roda da volkswagen mano queria a roda da volkswagen não tem fuj não tem roda da volkswagen mano só vou mostrar meu fuká quando todo mundo tiver pronto meu fuká não foi feito para qualquer um meu deus não não eu devia ter ouvido não puta merda fuji cinco minutos com o fuká aconteceu ah mano meu fuká véi foi bom te conhecer o cara tá encojeando oi skid oi você ia mais pra frente não trocou ai eu vou tentar fazer uma peripécia aqui muito peripéciaada não deu a revolta a moto boa volta ah não deu fuk ei não pega eu volta aqui não não pega isso ai eu ia te buscar bobão tá vou te ver me busca eu me busco teu fukão me pega vem vem cá ai ai e aí e aí quer um nhamaco por que tu botou coisa de 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 rali esse negócio do lado do seu palácio vai tomar amarelinho puta merda não quero saber só vou entrar e caralho vai vai vamos lá para los santos custos enquanto de fuká calma não é essa não é essa não é essa ó porra eu tô vendo fuká daqui não é não é difícil não é difícil não é difícil não é difícil porque tá babo mano tá babo meu deus do céu velho cara fez o fuká hello kitty eu fico por aqui ao legal vocês gostei vai vai entrei foi porra vai tomar no cu acabei de arrumar meu meu foi o skid foi o skid não fui eu não fui eu não porra foi o skid vai o skid porra o capozão o capozão é o sorrisão no meio dois olhos e aí do lado esses dois faróis envergonhado abre 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 vamos ver vamos ver se tem uma linguinha ali dentro dessa boca me comeu mesmo agora caralho ai caralho mano eu vou ter que arrumar essa porra é a moto do skid velho culpa minha não velho se lambreta não funciona direito mas no cu a velho queria fugir da polícia agora vai ter que pegar o fuká ó polícia tinha maco aqui ó ah não caralho filho da puta não é só que eu tô desculpa que eu tô falando do skid correndo eu tô dizendo que aconteceu velho fechou o bagulho velho que tá acontecendo ah o que aconteceu a e agora você vai estar aqui no canal então não porra a e aí a maco e aí a maco Não, sai daqui e fuge. É perigoso. Toma, fuge do... Eu vou pegar seu Fuka. Não vai. Não vai. Pega ele, vai. Caralho. Pega ele. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Come! Vamo embora. Só que ia ter o minimapa, né? Oh, não! Ele voltou, tomou a cabeça! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ai, feche a boca, feche a boca! Ele pina mesmo! Meu Deus, que é isso? Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Olha o pinto do meu Fuka. Olha o tamanho. Uma osa! O meu assim não tá 100% finalizado. Mas dá pra... Mas dá pra... Qual é o nome do carro e a cor? É o Herb, o Fusca Azul. Fuka Azul! Fuka Azul! Fuka Azul! Ah! Meu Deus! É... Não! Fuka Azul! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vem cá! Vem cá! Não, não, não! É meu, é meu, é meu, é meu, é meu! Fuka Azul! Toma! Nossa! É Fuka Azul, é Fuka Azul, polícia! É Fuka Azul, é Fuka Azul! É Fuka Azul! Vai, vai, vai! Pega, pega! Isso aí! Caralho! Ai, 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 o caralho! O Fuka Azul! Chuta, chuta, chuta! É Fuka, é Fuka! Chuta! Fuka, não, Fuka do Fugio! Meu Fuginha! Fugio, nós teremos resgatado o seu Fuka. Entra aqui, vamos resgatar o teu Fuka! Mano, teu Fuka tá lá, não tem como não ver ele. O quê? Abre aí, abre aí, abre aí! Vou fugir. Impulso do Fuka Azul! Ai, eu ia ficar, não. Vai, 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 corre! Vai, 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 vai! Ai, tá indo, fuge! Vai, vai, sai, fuge! Fuka Azul, senhora! Ih, ela teleportou, não pode... Tem idosos? O Rai Jack, ó. Ai, caralho! Puta merda! Gostei, Dona. Eu perdi meu coisinho! Eu tô sem a minha bochechinha, mano! Eu perdi minha bochecha! Ai, caralho! Eu perdi! Caralho, mano! Entra no esgoto, entra no esgoto! Não, ele fugi! Não! Nossa, sim! Sim! Ai, não! Aêêê! Não! O meu Fuka, velho! O Fuka! Ô, Fuge, abre a boca aí, mano. Faz ele ficar feliz. Aí, ó. Pronto! Pronto! Que otário! Ô, porra! Caralho! Caralho! Fuge do vídeo! Caralho! Agarrou ali, mano! Caralho! O Skate me atropelou, velho! Você te vai tentar soltar o comando? Não sei. Caralho! Ai, ai, cacique! Nossa, mano! Na nuca, velho! Mais nuca! Fuge, seguinte. Tu vai pegar o barco, soltar e pegar de novo. Toda vez que tu fizer isso, vai ficar cada vez mais distante a corda do barco. Ao ponto de ficar quase infinito. Olha a binguela distância que já tá. Então, quanto mais vezes tu fizer isso, mais longe eu vou ficar. Meu Deus! Eu vi isso subindo! Ô, ô, ô! Solta, solta, solta! Tá, 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 tá! Meu Deus! Ah, não. A gente tem que sair daqui agora. Ah, velho! Meteu a gente. Pegou, pegou! Ué, tô embaixo do mapa! A gente tá embaixo do mapa! Vai, vai, vai! Solta e cola, solta e cola! Que isso, que isso? Solta e cola! Que isso, tá? De nota, de nota! Agora bota a gente em algum lugar seguro que tu não possa... É que tu não bata em alguma coisa e exploda. Ou, ou. Tá. Relaxa, tá solado. É, 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 é! Solta! Mano, mano! Puta! Aí, fodeu! Esquite confiar, esqueite confiar. Ah, então vou confiar. Vou confiar. Olha ele. Olha ele. Ah, não. Se tu explodir o barco, não vai... Nossa. Não, 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 não. Confiou, confiou, né? Vamos lá. Puxa, puxa! Não! Miii... Miii... Nossa, Skid! Nossa, Skid é muito piloto, mano. Ah, Skid não olha pra onde ele anda. Sai daí, mano. Vou acabar batendo em ti. Skid tava pousando na água, mano. Não, Skid! Meu Deus do céu, cara. O cara, mano, não consegue. Ah, não. Puta, velho. Eu tô muito caindo, mano. Ah, velho. Agora tem uma baleinha aí, mano. Aqui tá melhorzinho de pegar. Oh! Ah! Oh! 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 Meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu! Caralho! Ah, não! O Skid foi. Oh! 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 Vamos lá. Fiquem aí. Comporta. Tá duro aí, Fuji. Ah, tô segurando aqui. Não é o metralhador pra não me ferrar, né? Vou fazer uma brincadeirinha legal. Uma brincadeirinha legal. Vamos ver quem sobrevive. Ah, Skid. Pete, você... Uou! Uou! Tu viu? Tu viu? Cara, fudeu! O barco quase deu um 360. Eu sei, velho. Mas eu saí foto também. Eu vou tentar bater aqui, ó. Batendo coisa aqui pra ver se vai dar um 360. Ah! Não é que deu? Ah! Soltou! Oh! 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 Vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá ficando meio mundo. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Fudeu! O barco nem tanto. É, o barco tá suado. Nossa! Eu tô tremendo o bumbum. Tá incrível! Tá... É... Não tá tão... É, bitch. Agora tá difícil de pegar. Agora... Agora você tem que ser... Não é que tá difícil mesmo? E aí? Fucca azul! Tchau! 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 Tchau!